A pressão é toda nossa, é nossa também a pressão, não adianta nós falar pro Ceabra, a pressão é de todo o nosso elenco, a gente tem que, nós estamos juntos com ele nessa situação, estamos fechados com ele em ajudar, até porque a gente ganha, não adianta, então, só na hora da vitória, só os jogadores que ganharem o Ceabra não, será que ele não teve mérito na parte tática e agora quando os resultados de repente não foram positivos, isso aqui é culpa só do treinador, acho que nós temos que dividir isso, eu acho que isso é muito claro perante ao grupo, tudo, o respeito que a gente tem, a confiança no trabalho dele, eu acho que isso é o mais importante e a gente tá disputando uma, estamos disputando uma quarta de final com a ajuda do nosso treinador, né? Ou será que o nosso treinador não teve mérito de ajudar o time a chegar na nossa quarta de final? Então, isso não existe, nós temos total confiança no Ceabra que ele vai nos ajudar e a gente tem quinta-feira uma grande chance de fazer uma grande partida. Goleiro Cássio falando aí em defesa do Fernando Ceabra, o técnico do Cruzeiro, gostou do argumento, Lélio? É, isso aí já é meio que de praxe, né? É, o atleta sair em defesa do treinador, é claro que cada um tem a sua parcela de culpa, mas a decisão final da escalação é do técnico e durante o jogo quem mexe, né? E pode realmente fazer uma inversão ali daquilo tudo que está acontecendo também é o treinador. Claro que existe aquele percentual, né? Que o Muricy sempre gostou de falar. Ó, trinta por cento é do técnico e o restante é do jogador. Mas técnico ganha e perde o jogo também, eu tenho a convicção disso. Mas é claro que ali quem tem a bola nos pés é o jogador. E por isso até o Cássio também faz essa meia-culpa aí, colocando os jogadores também como culpados pela fase ruim do Cruzeiro. E por isso até o Cássio também faz essa meia-culpa aí, colocando os jogadores também como culpados pela fase ruim do Cássio também.